As medidas de austeridade e a crise que o país atravessa vão obrigar os brigantinos a passar o Réveillon em casa. Já lá vão os tempos em que se faziam viagens para destinos turísticos e em que se passava a última noite do ano em hotéis de luxo. Agora a palavra de ordem é mesmo poupar. Tenho sempre passado fora, mas este ano com falta de capitais não se pode ir mais do que aquilo que a gente tem. Se pudesse saía? Sim, exatamente, como toda a gente. Quem pode, pode, quem não pode, fica em casa, costuma-se a dizer. Onde é que a senhora vai passar a passagem de ano? Em casa com a família. Tem sido sempre assim ou este ano é exceção? Também, e também tem sido em casa e tem sido também nas associações, nas festas, com outras pessoas. Não temos mais dinheiro para isso, para ir para os hotéis e prefirmos passar em casa. Em casa com a família. Porquê? Porque somos tradicionais, tradição e uma pessoa gosta disso. Em casa, com a família. Mas é um hábito passar em família? É um hábito passar em família. E depois sair um bocado, depois do jantar. Vou passar a passagem andando junto dos meus familiares. E vai ser onde, aqui em Bragança? Vai ser aqui em Bragança, precisamente. A crise é não deixar ninguém de fora. Os brigantinos vão ter mesmo de ficar em casa na noite de passagem de ano. E aí Umaquel